Eu acho que por tudo que envolve essa partida, é algum compromisso mais difícil da sua sequência com o Palmeiras ou não? Acho que todos eles são difíceis, não vai ter nenhum diferente desse. E nós temos que olhar aqui muito do nosso lado, porque a gente sabe que do lado de lá vai vir quente. Então, acho que não pode se comparar desse jeito. O professor tinha dado uma sequência ao time, isso tinha dado moral, tinha encorpado a equipe, já estava respondendo. Começou a fase de não poder repetir o time. E aí, o que pensar, o que fazer para esse jogo contra o Palmeiras, né, Valdemar? Nós temos que repetir o grupo, né? O grupo está sendo treinado na medida do possível, as ideias estão sendo colocadas. Então, o grupo está colocando sempre uma grande disposição para aquele que vai entrar, né, quer dizer, uma força a mais para aquele que vai entrar dentro do campo. Então, eu penso sempre no nosso grupo. O time é uma consequência de quem está se mostrando melhor, tanto nos jogos como nos treinamentos. Então, eu acredito muito que o grupo está querendo isso e a ideia está sendo encorpada, né? E a gente precisa conviver com isso também e saber que muitas possibilidades podem acontecer no jogo, né? Mesmo não podendo repetir a equipe conforme foi feita, conforme se abordeu. Valdemar, você deu preferência ao descanso, principalmente aos jogadores titulares que atuaram em 90 minutos no jogo passado, na vitória diante do Santos. Servilha, pode confirmar alguma coisa em relação ao Renato, Bruno Aguiar, Rivaldo e também William Rocha, em relação ao time do jogo dentro do Palmeiras? Renato, Bruno Aguiar, Rivaldo, William Rocha. Renato, Bruno Aguiar, Rivaldo, William Rocha. O que está muito bem disposto, né? O William também. Vamos ver o que a gente vai poder fazer. O Rivaldo, né? O Renato, conforme você falou. Mas todos que vão viajar não têm condições de compor e se desempenhar bem na partida. Obrigado. Obrigado.